Já lanhamos o negócio, agora vamos meter marcha Vamos meter marcha no mundo Vem com nós aí, dando umas bandas agora, uns rolezinhos pela Pela cidade aí de Torres Pela cidade da praia de Torres aí, do Rio Grande do Sul Então que vamos, é nóis Pode ser degustando aquela champanhe bem gelada E vão que vão Degustando uma Cheio de loja, cheio de coisa Café da manhã, aberto Aberto amanhã Tá bom, gata? Ó, já tô no look as duas Ó, tá levando até os brinquedos Caraca, tá um calorão Ah, já passei no protetor solar Passei no aquele protetor solar O que eu vou dizer pra vocês, meu Tem que passar Quem não passar nesse verão tá lascado, hein Bah, olha só o pique lá na frente, galera Olha o pique Olha isso Toma Praião Partiu fevereiro Partiu janeiro Fevereiro é mês que vem Agora é janeiro E aí, mano Olha lá, galera Olha o pique Olha aí Tameque, né Essa cidade aqui é bonita, né, Nen Olha só Concretadinho, bem bonitinho Olha os prédios Que coisa mais linda Bonita, né Ó, a Azadel tá lá em cima Que massa Ó, vocês tão vendo lá Na ponta lá A Azadel tá E aí, Nen Tá levando os brinquedinhos? Sim Vai brincar Vai brincar lá na beira? Sim Ó, coisa boa Ó A gente tá aqui na rua Marechal Deodoro, hein Rua Joaquim Porto Olhem pros lados E vamos Cheio de sombrinha aqui, ó Cheio de sombrinha Pai, que praia maneira, velho Muito bem investida, né A galera investiu legal nessa praia aqui mesmo Ah, que coisa mais linda Lindo mesmo lugar Olha aí, canteirinho Muita natureza Isso tudo já na beira, hein Na beira do mar Várias casas aí, ó Da hora, né Vamos começar lá por aquele cantão de lá, né Que que tu acha? Lá pela ponta lá Onde tem as pedras lá Tu quer ir na praia um pouquinho, brincar? Tá, vamos brincar na praia um pouquinho Depois te dar uma caminhada lá do outro lado, ó Tá Eu quero ir primeiro Tá no mar Vamos no mar, vamos no mar E aí, galera, ó Aí, vocês estão lendo ali, né A gente vai passar aqui na avenida Beira Mar aqui agora Vamos dar esse girão, conhecer esse marzão Depois vamos lá do outro lado, ó Dá uma banda lá E vem com nós aí, meu Se inscreve no canal aí Ative o sininho É nóis Ou que vamos Caraca, a praia tá lotada hoje, meu Final de semana hoje, né, galera Olha isso aí Caraca Marbaridade Marzão da hora, né É, o latão do Chaves, né Que da hora Ponte da praia aí, ó Nossa, olha o pique, galera Tá Poxa Tá lotada a praia, hein, meu Não imaginei que tivesse assim Marbaridade São vidas ali na frente, ali na ponta, né Ó, cheio de pedra ali, ó Tá cheio de pedra ali na ponta, ali, ó Vamos no mar ali, né Tomou um banho agora Vamos dar uma caminhada aqui, né Até a ponta ali Eu acho que aqui tá cheio de pedra Pra tomar banho com a neném ali, né Aí, que loucura Aí, galera Esse é o pique aqui, hein Muito top, hein Maneiro pra caramba, né Tensou de levar Ali Olha aí, água bem, bem bonitinha a água aí Pra tomar banho Acho que aqui já tá, né Pra nós tomar banho aqui, hein Né Aí, vamos ficar aqui mesmo Quer entrar um pouquinho com ela Eu fico aqui um pouquinho Vamos tirar os chinelos Porque ela quer brincar Quer brincar? Ali, ó Tem as crianças brincando ali, ó Na ponta Quer ir ali? Aqui, ó Aqui nesse cantinho aqui, ó Nesse cantinho Vai aí, ó Entra aí Entrei mesmo Entrei mesmo Bota o chinelo aqui dentro, aqui Vai lá que eu vou ficar filmando vocês Daqui a pouquinho eu já entro ali Olha aí, a água vai chegar aqui agora Pera aí Vão lá, vão lá, vão lá Que eu vou ficar aqui no cantinho aqui, ó E aí, galera É o pique, hein É o pique aqui, hein Vou degustar minha champanhezinha Vem na beira, final de semana Olha a Zabel, tá lá em cima, ó Viga! Tem vida mais barata, mas não presta, hein E é isso Vou que vamos Depois mais nós vamos pegar e vamos dar uma caminhada lá na ponta, galera Vão com nós lá conhecer aquele canto lá Subir aquele morrão Deixar a Nenê brincar ali agora, tomar um banho ali Pra tomar elas lá Deixa ela cansar ali, brincar um pouquinho, tomar um banho na água Depois vamos dar uma caminhada aí, conhecer essa praia Cidade ali atrás E aí É isso aí É isso aí Certo. Nossa, vindo. Nossa, vindo. Tá. Cansou? Tá gravando aqui a câmera? tá gravando, tá? Quer ficar filmando? Tem que cuidar, porque ele tá ficando bastante, não vale nem todo o que enreda, pode mostrar. Tá. Vai, tem uma seda, ele pode te arranhar pra ir, vai te mostrar. E aí galera, é o pique, né? A Lázadeu tá lá na ponta lá. Espera. Da hora, né? Depois nós vamos dar um abandono em toda essa praia aí, galera. Tá. Olha essa praia aí. Tá aquele girão. Vai filmando aí. Não, eu vou botar ele de um pé ali, como é que tu sabe? É desse jeito sim, pode botar no chão, posicionar a câmera. Segura ele na mão, porque tá puxando bastante. Menos do que tá mandando aí, mas tá puxando. Tem que clicar na mão, quando a gente vai botar um pedaço. Tá. Só deixa ela ficar quente. Só vou terminar de tomar minha champanhe aqui, daí eu já vou entrar, galera. Né? Terminar de degustar a minha aqui. Vem de boa. Vai, vai brincar aí, Nen. Pode brincar. Pode brincar. Eu quero ir no mar então. Quer ir no mar então? Sim. Vai, vai. Pode ir. Ela quer te tirar ou não pode ser assim? Tá, não. Fica brincando que o pofinariu pai vai treinar a champanhe, daí nós já vamos. Nós já vamos ir, nós já vamos ir. Isso dá um tempo aí, só. Tá bom? Tá sendo bastante preocupado. O que tá agora? Catrini? Como é que tá aí? Vem, gato. Como é que tá aí, Catrini? Tá legal. Tá bom? Porque eu vou entrar ali então. Levar a Nenê ali um pouco pra brincar. Espera, filha. Vamos brincar um pouquinho aqui. É, galera. Vamos curtindo aí. Vamos acompanhando aí, ó. Me dá um golo, hein? Vamos. Parece uma tatuirinha. Depois eu vou pegar uma onda. Vou levar a Nenê pra brincar ali um pouquinho ali e depois eu vou pegar umas ondas aí. Vou mostrar pra vocês como é que é que pega uma onda aí de verdade. Como é que é que nada. Só te liga. Aqui a pouquinho eu vou ali, hein? Tão vendo lá? Lá na ponta, ó. Tem umas pedras lá. Depois nós vamos dar um cheirão lá naquela ponta, lá naquelas pedras, ó. Aquele cheirão lá pra ver como é que é. Ah, mas a praia está assim, ó. Movimentada hoje, né? Eu não imaginei que tivesse tanta gente aqui hoje, aqui na praia de Tramandaí. Vou dizer pra vocês, meu. Que lugar top, meu. Tramandaí não. Torres, né? Aqui é Torres. Aqui é Torres. Aqui é o lugar top, galera. Tá valendo, né? Ó, Torres tá... Tá valendo, né? Brincando de areia aí, filha. Dá um salve aí, hein? Minha! Caraca! Tá fazendo um castelo? Uhum. Dá pra fazer uns caranguejos também, né? Aí, ó. Matou meu peixe. O que que eles são? Peixe? Caranguejo. Caranguejo, ó. Peraí. Deixa o pai só treinar a champanhe dele, nós já vamos. Ó. Dois, ó. Um, dois caranguejos assim, ó. Vamos ver um pro outro aí. Assim. Isso. Pega, faz assim. E é isso. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Olha o seu do jeito. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô da família então. Daí não dá porque é que vai cuidar das cores. Filma aí, minha. Vou levar ela lá. Não. Não solta a mão dela, ó. Não. Quando tu cansado aí tu posiciona a câmera e deixa filmando assim, ó. Não, mãe. Tá filmando, né? Não. Não, o pai vai te cuidar. Ele vai largar a tua mão. Ó. Dá a mão, dá a mão. Pai, não solta só. É, ela não quer ser um conto. É, ela não quer ser um conto. Seminhar. Agora olha lá. Dá a mão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segura, nenê! Ô, pai não te cuidou de novo? O que é isso? O que é isso? O pai é louco! Não, ela ficou com medo... Mas claro que não segura a mão dela, aí ela fica com medo! O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.